Olha pessoal, em Palanque, montado na Praça da Bandeira, dia 7 de setembro, a cidade se prepara para ver mais uma parada cívica em homenagem a mais um aniversário da independência do Brasil. E a gente conversa aqui com o secretário de Educação, professor Luiz Gonzaga. Tudo pronto, a cidade de olhos abertos para ver o que é que as escolas mostram hoje aqui, professor. Exato, então bom dia a todos. O tema deste ano do desfile ficou resolvido que seria livre. Nós fizemos reuniões com as escolas e achamos por bem deixar cada escola fazendo o seu desfile aberto, livre, para da maneira cívica prestar essa homenagem à independência do Brasil. 196 anos de independência, de identidade de um povo. E Limoeiro está aqui para festejar e para prestigiar. Bom, me parece que Limoeiro tem a comemorar, no momento desse, pelos índices que a educação de Limoeiro conquistou. Isso, Gonçalves. Nós estamos com um trabalho árduo das continuidades das políticas públicas em Limoeiro. E nós vemos nas metas dos anos iniciais, a meta estabelecida para 2017 era 4,8 e Limoeiro conseguiu atingir 5,4, um valor muito superior àquilo que estava preconizado pelo IDEB. E também, nos anos finais, seriam 4,2 e nós atingimos 5,1. Os professores estão de parabéns, os gestores, a coordenação pedagógica, os merendeiros, o pessoal de apoio, os serviços gerais, todos os profissionais de educação estão de parabéns por esse atingimento da meta. Inclusive, as metas que estavam previstas para Limoeiro em 2021, todas já foram cumpridas em 2017. Então, 2018 é um ano que nós estamos felizes, comemorando aqui com o povo de Limoeiro, mais uma conquista. A conquista de deixar cada vez mais a educação de Limoeiro consolidada. Limoeiro que já é uma grande eficiência na educação nos níveis particulares e nos níveis públicos do Estado e agora do município, cada vez mais fortalecido. Como nem tudo são flores, ao longo da semana houveram algumas denúncias com relação à merenda escolar. Esse assunto foi superado, professor? As denúncias, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento político, um momento político danoso, onde as pessoas se esquecem do civismo e das realidades e das verdades. Foi superado, sim. Nós estamos com as nossas escolas todas abastecidas. Inclusive, vocês podem notar, nós não tivemos mãe denunciando, não tivemos pais. Nós tivemos, sim, uma corrente política contrária, rancorosa, que ainda não se conformou de ter saído do poder e ainda querem fazer picuinhas. Foi inquestionada também a qualidade da merenda. A qualidade da merenda é inquestionável. Quem faz a merenda, quem se utiliza da merenda, as crianças, as famílias sabem que não. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil e Limoeiro não se contagia com essas informações politiqueiras. Nós estamos, sim, com as merendas sem ser vida. Chamamos as famílias para que estejam conosco. Tiveram-se dificuldades totalmente superadas em função de logística, não pela falta do alimento em todos os alimentos. Bom, voltando ao desfile, as estruturas necessárias para que as pessoas se acomodassem e pudessem ver esse desfile foram todas tomadas providências. Com certeza. As estruturas estão aqui, um palanque muito bem montado. A estrutura também está aqui. Nós já estamos prontos para iniciar mais um desfile de 7 de setembro em Limoeiro. Ok, deixa eu conversar agora com o prefeito Joãozinho, que também veio a caráter, né? É o segundo ano que ele vive essa emoção como prefeito, ver uma parada círcula como essa. Tudo foi preparado, tudo organizado. Claro, o prefeito está preocupado com todas as secretarias, mas hoje é de educação, é a da pasta que está aqui, para mostrar aos olhos dos limorenses o que é que tem realmente na educação de Limoeiro, João. É verdade. Queria a gente poder, né, Gonzaga? Queria a gente poder trazer as escolas para colocar na avenida para desfilar, para as pessoas verem as escolas das zonas rurais que estão pintadas, as escolas que foram reformadas, as escolas que receberam mobiliários novos, que receberam ar-condicionado, que receberam ventiladores, que tem uma merenda de qualidade, apesar dos comentários de quem faz oposição à nossa gestão. Mas hoje estamos aqui, né, e vamos dar início a esse desfile, onde existe uma participação maciça das escolas do nosso município. Participamos na Vila Mendes, participamos lá no Cedro, não podemos ir para Pitombeira por conta de outros compromissos. E hoje é o ápice, né, de toda essa semana que iniciou o sábado passado, onde a gente comemora a independência do nosso país, mesmo com tanta crise, com tanto problema, mas a gente está vivendo um bom momento, a nossa cidade está vivendo um bom momento, onde a violência diminuiu, onde as indústrias estão chegando em Limoeiro, o crescimento está chegando, o comércio recebendo grandes lojas. Tem novidade por aí, né? Tem novidade, lojas americanas que já estão com o contrato fechado, onde foi o prédio da Credmóveis, a Casa de Bahia que está chegando, né? Então, todo esse clima que a gente criou de crescimento da cidade faz com que industriais, comerciantes, pessoas que querem investir num momento de tanta dificuldade. Limoeiro está aí, né, no outro viés. As pessoas estão vendo aí o comércio e as indústrias fechando e em Limoeiro a gente está vendo abrir. Então, isso é muito bom, gera emprego, gera otimismo para a nossa cidade e a gente fica muito contente com isso. Então, vamos comemorar esse dia de hoje com muita tranquilidade, com muita paz. Não vai ter o grito dos excluídos, né, já foi anunciado. Infelizmente, que eu acho um movimento bom, um movimento... Alerta muito as autoridades, né? Alerta, exatamente. O ano passado a gente pôde participar e muita gente ficava constrangida nesse prefeito. O grito dos excluídos, eu digo, a gente não tem o que esconder, a gente não tem o que perder. Vocês esteve nesse movimento antes, né? Eu estive nesse movimento antes. E a verdade é que o ano passado eles fizeram e a gente compartilhou o grito com eles. Eu, em cima do palanque, peguei o microfone e falei algumas palavras rapidamente, até porque, pela posição que a gente ocupa, eu não poderia estar fazendo esse movimento. Mas a gente desceu e foi abraçá-los. Então, eu fico triste por não haver esse grito dos excluídos hoje. Mas estamos comemorando. A Praça lotada, a Cilindro Pinheiro lotada, fizemos toda uma escultura para poder permitir que as escolas, que as bandas marciais façam o seu desfile de forma hordeira. E estamos aqui para poder comemorar. Por ser um momento de campanha, lhe traz alguma preocupação esse desfile? Veja, não é o momento de fazer política. A gente sabe isso. Existem até algumas vedações. A legislação veda alguma movimentação. Não tem problema nenhum. A política está todo dia aí nas ruas. E, assim, se por acaso quiserem atrapalhar o desfile, vamos pedir para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, tomar as providências. A gente quer que o desfile siga, que aconteça, que aconteça de forma hordeira. E não vamos admitir bagunça. Nem de um lado, nem do outro. Se o pessoal que é aliado meu também quiser ir para a rua, com as cores do meu partido, com as cores da nossa campanha, do nosso governador, para também fazer algum movimento político, a gente não vai permitir. A gente não vai permitir movimento político nem de A, nem de B, nem de quem é a favor, nem de quem é contra. Isso é uma questão de respeitar o dia, que é o dia da independência. A gente veio aqui para comemorar e reconhecer que o nosso país é um país bom de se viver. Como você disse, o país bom de se viver, estamos em campanha. Você, como chefe político da cidade, fez uma análise do que aconteceu nessa campanha, já com agressão ao presidencial Bolsonaro? Rapaz, fiz. É com tristeza que a gente vê aquela ação de ontem, né? E, assim, num primeiro momento eu fiquei desconfiado. Será que isso é verdade? Limoeiro, a turma diz lá em Brasília, os deputados até de fora, dizem que, rapaz, por que Limoeiro é a terra da perua? Porque já houve aqui violência de mentira. Já pegaram rural, nos anos 60, de metralhar e dizer que o candidato sofreu um atentado quando foi o próprio candidato que mandou metralhar a sua rural. Então, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas depois de ver os vídeos, de ver as reportagens na televisão, em vários canais, realmente foi uma agressão. Essas coisas não se podem admitir, né? Agora, infelizmente, quem foi agredido foi o cara que mais prega a violência. Então, violência traz violência. Eu espero que ele entenda, ele aprenda com esse gesto que ocorreu, infelizmente com ele. Ele aprenda e talvez mude a sua ideia sobre querer implantar uma violência, sobre querer implantar o armamento em nosso país. Porque amanhã pode ser o presidente do Brasil, imagine todo mundo com arma. Vai ser uma coisa terrível para o nosso país. A gente espera que ele melhore, né? E que a campanha transcorra. Eu vi debates aí, riquíssimos, na banda e em outros canais, onde foi discutido os problemas do nosso país. Aqui no Estado também vi debates respeitosos. Esse tipo de coisa a gente não pode admitir. Violência gera violência. João, obrigado pela recepção. Parabéns pela forma de acolhida do povo na Praça da Bandeira. Parabéns à Secretaria pelos resultados e pelo desfile que está promovendo. A educação está de parabéns desde o ano passado. Gonzaga, você e sua equipe, a Secretaria de Esportes, através de Bruno Ribeiro, também está fazendo um excelente trabalho. Resgatou o campeonato de futebol de Limoeiro, do Master, né? Que todo mundo elogiou. Esse ano ainda vai ter. E a saúde ontem, você deve estar recebendo hoje ou amanhã. Os índices que foram também chegaram na saúde, de avaliação dos enfermeiros dos postos de saúde do PEMAC, onde foi ótimo e bom. Esse resultado você deve estar recebendo mais tarde. Então a gente, a nossa gestão está de parabéns. O bom, o bom Gonçalves, né? E aos ouvintes, é que com o passar do tempo as pessoas vão entender e vão ver o que a gente está conseguindo fazer. Porque fazer no bom, no bom todo mundo é bom. Quero ver fazer no ruim. E a gente está numa época ruim e estamos conseguindo os melhores resultados, tanto na Secretaria de Saúde, como na Secretaria de Educação e em outras secretarias do nosso município também. Ok, conversamos com o secretário de Educação Luiz Gonzaga e o prefeito Joãozinho neste dia 7 de setembro, dia da Parada Cívica também aqui em Limoeiro. Gonçalves Filho para a Cultural FM e WebTV é notícia.